Viviana Araújo Figueiredo morreu no acidente no final da manhã de hoje em Itirapuã. A vítima foi arremessada para fora do veículo e morreu ainda no local. Segundo a polícia, o carro dela bateu de frente com o caminhão de cimento. A carga ficou espalhada pela pista da Ronan Rocha, que precisou ser parcialmente interditada. O motorista do caminhão não se feriu e as causas do acidente serão investigadas.